Vamos ao vivo então novamente com o Isael Espíndola, porque agora o Isael chega com informações sobre a Covid-19, viu gente? Vamos atualizar os dados do boletim epidemiológico, porque infelizmente todos os dias Três Lagoas está registrando mais de 100, 200 casos de Covid, não é mesmo, Isael? Tchau. Óbitos em decorrência da Covid-19, já em 2022, é de 13 pessoas que faleceram por conta desta doença. Outro número que também preocupa é a ocupação em taxa hospitalar. Vamos aos dados. No Hospital Auxiliadora, na enfermaria pública, uma pessoa aguarda o resultado do exame, é um caso suspeito, e três casos confirmados. Ou seja, três pessoas internadas com Covid-19. Na enfermaria privada, dois casos confirmados, duas pessoas internadas aí com a Covid. Na UTI pública, uma pessoa aguarda o resultado, um caso suspeito, e sete pessoas estão internadas na UTI com a Covid. E a UTI privada, dois casos confirmados. Hospital Cacemes, uma pessoa está com casos suspeitos, está internada suspeita de Covid, e duas pessoas confirmadas. Na UTI, um suspeito e um confirmado também com a Covid-19. E na UPA, dez casos suspeitos de Covid-19 e quatro casos confirmados. Bom, Ana, total de hospitalizados aqui em Três Lagoas em decorrência aí da Covid-19, tanto os que aguardam o resultado do exame e os confirmados, são de 35 pessoas. A taxa de ocupação hospitalar está acima de 80%. Ana?